Fala pessoal, de volta aqui com mais um INSS passo a passo pra vocês e a gente vai fazer hoje um quadro comparativo o que que mudou com a medida provisória 871 de 2019 de combate às fraudes de benefícios conhecido como pente fino do governo Bolsonaro. Então vamos fazer um antes e um depois aqui pra mostrar pra vocês como é que ficou. Vamos lá então. Auxílio reclusão, pessoal. Vamos ver o que que mudou. Como era? Ele era isento de carência. Agora ele exige 24 meses de carência pra poder ter direito. Fazia jus o preso em regime fechado e semiaberto. Agora só se aplica ao regime fechado. Ele era acumulável com salário e maternidade, pensão por morte e auxílio doença. Agora não mais. Não pode acumular mais com esses benefícios. É incompatível. O cálculo para a ferição do limite da renda era baseado exclusivamente no último salário de contribuição. Agora o cálculo para a ferição do limite de renda é realizado com base na média dos salários dentro do período de 12 meses antes da reclusão. Também era exigida a comprovação de recolhimento à prisão. O dependente levava lá pra comprovar no INSS. Agora não mais. Agora exige certidão judicial para comprovação da reclusão ou acesso do INSS à base dos dados do CNJ. Essas foram as alterações do auxílio reclusão. Vamos ao próximo aqui, a pensão por morte. A pensão por morte alterou bastante coisa. Eu vou colocar aqui só o como ficou. E se você quiser ler o quadro de como era, fica mais fácil aí também. Dá tempo. A nova regra também prevê habilitação provisória no caso de ajuizamento de ação, que discuta o reconhecimento de paternidade na justiça, tá? Então antes não havia essa previsão de retenção do valor até que o processo se decidisse. Criou-se também um limite de pagamento da pensão por morte, no caso de pensão alimentícia. Tá? Então a pessoa que recebia a pensão alimentícia e o marido faleceu, por exemplo, ela recebia antes, pro resto da vida, essa pensão por morte no INSS. Agora ela vai receber só pelo prazo que duraria a pensão alimentícia. Benefício por incapacidade. O grande alvo do governo. Não havia restrição à concessão ao segurado recluso. Agora o segurado em auxílio-doença em regime fechado, ele não pode mais receber o auxílio-doença, tá? Então o segurado recluso em regime fechado não pode mais. Antes ele podia receber mesmo estando preso, tá? Eram dispensados da revisão os beneficiários com mais de 55 anos de idade e 15 de benefício. Agora os segurados isentos são apenas os com 60 anos ou mais, tá? Outra situação também é que o recolhimento à prisão suspende o benefício do auxílio-doença e cessa depois de 60 dias. Então se está recebendo auxílio-doença e é preso nesse meio tempo, vai ter o benefício suspenso. E se não for solto dentro de 60 dias, o benefício é cessado, tá? Vamos aqui o que temos mais. O salário maternidade. A segurada poderia efetuar o requerimento até 5 anos após o fato geraduro. Então isso quer dizer o que? Ela podia ter o parto e solicitar esse benefício até 5 anos depois. Agora o prazo máximo é de 180 dias. Não solicitou dentro de 180 dias a partir do prazo do parto ou da adoção, perdeu o direito ao auxílio-maternidade. Não havia decadência do direito com relação ao prazo para solicitar. Então poderia solicitar, mas só receberia dentro dos últimos 5 anos. Agora há decadência do direito, então se não pedir nos 180 dias vai ficar sem o benefício. Consignação em pagamento. Só havia a previsão de desconto em benefícios previdenciários. Agora os benefícios assistenciais também podem ter descontos do INSS em caso de alguma irregularidade e ressarcimento aos cofres públicos, tá? Não havia também revalidação dos descontos associativos. Então se você tem algum desconto no seu contra-cheque do benefício com relação a alguma associação, todo ano ele vai ter que ser revalidado agora pelo beneficiário, senão ele sai o desconto automaticamente, tá? E também tem a previsão de desconto decorrente de tutela revogada. Então se você entrou na justiça e conseguiu uma liminar e recebeu e depois esse processo foi julgado contrário a você, você tem a possibilidade de ter que devolver esse dinheiro para o INSS. Segurados especiais, tá? Então, para períodos anteriores a 1º de janeiro de 2020, a comprovação se dará por meio de autodeclaração ratificada por meio de entidades executoras do Pronaté com base em prova contemporânea, tá? Outra coisa também é que foi revogada a possibilidade de comprovação utilizando a declaração do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Por fim, a previsão de integração dos dados dos órgãos públicos ao CNIS para a formação do cadastro do segurado especial. Antes não havia previsão para a centralização dessas informações governamentais, tá? Também tem a previsão de manutenção anual do cadastro até 30 de junho do ano subsequente, com limitação de atualização em até 5 anos desde que haja recolhimento em época própria. A partir de 1º de janeiro de 2020, a comprovação da condição de segurado especial ocorrerá exclusivamente mediante o prévio cadastramento no CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações do INSS. Foi substituída também a certidão do INCRA pela DAP. A certidão por tempo de contribuição. Havia a possibilidade do regime próprio certificar período de regime geral exercido no próprio órgão no caso de transformação de regime previdenciário. Agora é necessário emitir CTC pelo INSS, regime geral, mesmo quando o período de exercício no órgão tenha sido averbado automaticamente. Carência Antes, havendo a perda da qualidade de segurado, a reaquisição do direito da qualidade de segurado ocorria com a metade do período exigido. Agora, havendo a perda da qualidade de segurado, o segurado deverá cumprir a carência integral para os benefícios. No caso, auxílio-doença, 12 meses, salário-maternidade, 10 meses, aposentadoria por invalidez, 12 meses e auxílio-reclusão, 24 meses. O BPC LOAS Não havia requisito relacionado aos dados bancários. O requerimento agora, a concessão e a revisão do BPC, ficam condicionados à autorização do requerente para acesso aos seus dados bancários, abrindo mão do sigilo. Então, uma mudança muito importante aí. Penhora Não era possível penhorar bens de família para pagamento de crédito previdenciário ou assistencial. Agora, é possível penhorar bens de família para pagamento de crédito previdenciário e assistenciais, decorrente de recebimento indevido ou a maior. Então, uma mudança muito importante aí. Se você estiver devendo o INSS, o bem de família, a sua casa aí, pode ser penhorada por conta disso. Decadência Só havia previsão de decadência para concessão de benefícios. Agora, passou a haver a decadência para concessão, indeferimento, cessação, cancelamento, indeferimento de pedido de revisão e valor recebido na revisão. Foi criado também o programa especial para análise de bônus de benefícios com indícios de regularidade. Criação do bônus de desempenho institucional por análise de benefício com indícios de regularidade. Monitoramento operacional de benefícios e de reconhecimento de direito no valor de R$ 0,5750 aos servidores do INSS por processo concluído. E o programa de revisão de benefícios por incapacidade dos peritos, que foi prorrogado com pagamento de R$ 0,61,72 para cada perícia médica extraordinária realizada para revisão do pente fino. Realização até 31 de 12 de 2020. Pessoal, são essas as mudanças. Passei mais rapidamente. A gente tem um vídeo mais completo analisando cada um. Mas quis fazer aqui o quadro comparativo para vocês, caso queiram uma análise mais rápida. Forte abraço. Se inscrevam no canal para receber todas as novidades que a gente está sempre falando do pente fino aqui para vocês. Um abraço. Tchau. Tchau.